Se for assim, ele fica Rodinei faz pedido único para assinar com Flamengo e ficar na Gávea em 2023. Fala nação rubro-negra tudo bem com vocês? Saiu agora essa bomba, e a torcida enlouquece com essa notícia de última hora. Mas antes de mais detalhes, peço apenas que caso seja novo por aqui, aproveita já se inscreve no nosso canal, nos ajuda dando aquela força clicando no like, compartilhe esse vídeo assim você me ajuda a levar essa notícia para mais rubro-negros. O Flamengo se mobiliza para buscar reforços no mercado da bola, no entanto, precisa agilizar situações pendentes dentro de seu elenco. Neste contexto, está inserido o lateral-direito Rodinei, que tem contrato até o final do ano e já pode assinar um pré-contrato que deixa sua saída sem nenhum lucro para o Mengão. O jogador vivenciou uma volta por cima marcante em sua carreira. Se antes era constantemente criticado pela nação, após carimbar o título da Copa do Brasil, na última cobrança de pênalti na final contra o Corinthians. Rodinei entrou para a história do clube e coroou o avanço que mostrou em seus desempenhos dentro de campo. Segundo o portal Flavé, a intenção do staff do jogador é aproveitar a valorização que Rodinei alcançou na Gávea e pedir um novo salário de R$ 420 mil. O atual vencimento do lateral está em R$ 250 mil e com a nova realidade, caberá ao Flamengo decidir se proverá tal aumento. E agora torcedor rubro-negro, o que você achou desta notícia? Você acha que o Flamengo deve renovar com Rodinei? Coloque sua opinião nos comentários. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do mais querido.